Para depois. Agora são 2 horas e 14 minutos, você está acompanhando direto do Plenarinho 1 da Assembleia, uma audiência pública da Comissão de Saúde que discute a necessidade de se investir no diagnóstico precoce do câncer de mama. Se você quiser continuar assistindo a esse debate, é só acessar o nosso portal almg.gov.br ou então o canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A gente interrompeu essa transmissão porque acaba de ter início aqui no Plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. Reunião aberta pela primeira vice-presidenta da Casa, deputada Leninha. E neste momento o deputado Betão faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Submetido a voto, se aprovado, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 3.450, barra 2022, seja apreciado em último lugar dentre as matérias em fase de votação. E a proposta de emenda à Constituição nº 3, 2023, seja apreciada em último lugar dentre as matérias em fase de discussão. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, o presidente determina que seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada responde a 42 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Ulisses Gomes, suspende a reunião por 40 minutos para entendimento entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, o presidente determina que seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada responde a 46 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Nesse passo, suscitam a questão de ordem os deputados doutor Jean Freire, Cás Soares e João Magalhães, a deputada Macaé Varice e os deputados Carlos Henrique e Gustavo Santana. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 53, barra 2023, vem à mesa e é submetida a voto, se aprovado, requerimento do deputado Eduardo Azevedo, solicitando o adiamento da votação do referido projeto. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 954, barra 2023, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter a matéria à votação. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei número 3.450, barra 2022, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Ato contínuo, a presidência registra a presença em plenário 2, deputado Deiró Marra, prefeito municipal de patrocínio. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em turno único, o projeto de lei número 1050, barra 2023, na forma do substitutivo número 1. Em segundo turno, os projetos de lei números 1576, barra 2020 e 229, barra 2023. E em primeiro turno, o projeto de lei número 1437, barra 2020. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2915, barra 2021. E tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas do deputado Charles Santos, que receberam os números 7 a 9, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão do Trabalho, para aparecer. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 3.340, barra 2021, na forma do substitutivo número 1. 3.376, barra 2021, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. 339, barra 2003, na forma do substitutivo número 1. 404, barra 2023, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. E 1.159, barra 2003, na forma do substitutivo número 3. Este prejudicando os substitutivos números 1 e 2 e a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 13, barra 2023, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa a plenária que, no decorrer da discussão, foi apresentada a proposta 1, substitutivo do deputado Carlos Henrique, que recebeu o número 3. E, nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o parágrafo único do artigo 201 do regimento interno, deixa de receber o substitutivo por falta de pressupostos regimentais. A seguir, é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 13, barra 2023, na forma do substitutivo número 2. Nesse passo, fazemos uso da palavra para a declaração de votos os deputados Arles Santiago e Lucas Lasmar. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da hora do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 765, barra 2019, 2.812 e 2.997, barra 2021, 3.610, 3.958 e 3.990, barra 2022, e 766 e 1.158, barra 2023. Ato contínuo, fazem uso da palavra para a declaração de voto, o deputado Adriano Alvarenga e as deputadas Lúcia Falcão e André Jesus. Na sequência, a presidenta verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, presidenta. Obrigada, deputado Betão. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado doutor Paulo, para a nossa função de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Muito obrigado, presidenta. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 90, de 2023. Caminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo, relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Mensagem número 91, de 2023. Comunicando a sua ausência do país no período de 1º a 18 de novembro, por motivo de viagem oficial à China e ao Japão. Somente isso, presidente. Obrigada, deputado doutor Paulo. A presidenta passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bim da Ambulância. Com a palavra, o deputado Bim da Ambulância. Em sua ausência, com a palavra, a deputada Luz de Falcão. Deputada Luz de Falcão. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, o deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Em sua ausência, o deputado Caporizo. Deputado Caporizo. Em sua ausência, o deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de Líderes. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados que subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, deliberam que seja prorrogado até o dia 24 de 11 de 2023 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 1496, de 2023, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o Quadriênio 2024-2027, PPAG 2024-2027, e ao Projeto de Lei nº 1497, de 2023, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2024. A presidência nos dá suas atribuições, reforma, despacho anterior, e determina que o Projeto de Lei nº 1147, de 2023, da deputada Nayara Rocha, seja distribuído também à Comissão de Trabalho, em razão da natureza da matéria. Assim, fica distribuído o Projeto de Lei nº 1147, de 2023, às Comissões de Justiça, do Trabalho, de Direitos da Mulher e de Fiscalização Financeira, sendo mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Comissão especial para emitir parecer sobre as indicações nº 1, 8, 10 e 22 de 2023, que indicam os nomes que especificam para os cargos, respectivamente, do Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Nordeste de Minas Gerais, IDEN, Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodais do Estado de Minas Gerais, DR, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, Ultramig. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivo, deputado Gil Pereira, suplente, deputado Carlos Henrique, efetivo, deputado Vitório Júnior, suplente, deputado Cárcio Soares. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo, deputado Gustavo Santana, suplente, deputado Roberto Andrade, efetivo, deputada Maria Clara Marra, suplente, deputado Coronel Henrique. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo, deputado Ricardo Campos, suplente, deputado Betão. Comissão especial para emitir pareceres sobre as indicações nº 2 a 4 e 16 a 18 de 2023, que indica os nomes que especificam para os cargos respectivamente. Do Diretor-Geral do Instituto Estadual de Floresta, EF, do Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Zigam, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, e diretores da Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ACMG. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivo, deputado Grego da Fundação, suplente, deputado Tito Torres, efetivo, deputado Dr. Maurício, suplente, deputado Carlos Henrique. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo, deputado Noraldino Júnior, suplente, deputado Tiago Cota. Efetivo, deputado Raul Belém, suplente, deputado Coronel Sandro. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo, deputada Bela Gonçalves, suplente, deputado Leleco Pimentel. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre as indicações dos 5 a 7, 12 a 15, 23 e 25 a 47 de 2023, que indica os nomes que se especificam, respectivamente, para o cargo de presidente da Fundação Educacional Caio Martins Fucan, para o cargo de presidente da Fundação João Pinheiro, para o cargo do diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais, para o cargo de presidente da Fundação Helena Tipoff, para o cargo de presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng, para o cargo de diretor-geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, IPEM, para o cargo de diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, e para compor o Conselho Estadual de Educação. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivo, deputado Charles Santos, suplente, deputado, delegado Cristiano Xavier, efetivo, deputado Ione Pinheiro, suplente, deputado Rodrigo Lopes. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo, deputado Sargento Rodrigo, suplente, deputado Caporezo, efetivo, deputado Leonil de Bolsas, suplente, deputada, delegada Sheila. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo, deputada Beatriz Serqueira, suplente, deputada Macaé Evaristo. Comissão especial para emitir parecer sobre as indicações nº 9, 20 e 21 de 2023, que indica os nomes que especificam para os cargos, respectivamente, de presidente da Fundação Ezequiel Dias, Funed, presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, Hemominas, e presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Pelo Bloco Minas em Frente, deputado Arlen Santiago, efetivo, deputado Arlen Santiago, efetivo, suplente, deputado Chiara Piondini, efetivo, deputado doutor Maurício, suplente, deputado Rodrigo Lopes. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo, deputado doutor Paulo, suplente, deputado Bruno Wengley. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo, doutor Luca Lasmar, desculpa, deputado Luca Lasmar, suplente, deputado Andréa de Jesus. Efetivo, deputado Ana Paula Siqueira, suplente, doutor Jean Freire. Comissão especial para emitir parecer sobre as indicações 11, 19 e 24 de 2023, que indicam os nomes que especificam para os cargos, respectivamente, do presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, presidente da Fundação Clóvis Salgado e presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA. Pelo Bloco Minas em Frente, efetivo, deputado João Júnior, suplente, deputada Nayara Rocha. Efetivo, deputado Mauro Tamonte, suplente, deputado Charles Santos. Pelo Bloco Avança Minas, efetivo, deputado Bosco, suplente, Tiago Cota. Efetivo, deputada delegada Sheila, suplente, deputado professor Wendel Mesquita. Pelo Bloco Democracia e Luta, efetivo, deputada Lohana, suplente, deputado professor Cleito. Designa as comissões. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do aparato único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números. 1.973, de 2023, da Comissão de Agropecuário. 4.187, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. 4.211, 4.214, 4.217, a 4.219. 4.281, a 4.282, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. 4.222, de 2023, da Comissão de Esporte. 4.227, a 4.229, 4.237, e 4.239, de 2023, da Comissão de Administração Pública. 4.241, a 4.256, 4.258, 4.260, 4.261, 4.263, a 4.267, 4.269, e 4.283, a 4.288, de 2023, da Comissão de Educação. 4.292, a 4.300, e 4.302, a 4.304, de 2023, da Comissão de Transporte. 4.310, 4.312, a 4.314, 4.316, 4.318, 4.320, 4.321 e 4.371, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. 4.323, de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. 4.327, a 4.330, de 2023, da Comissão de Cultura. 4.332, 4.335, 4.337, a 4.339, 4.342, a 4.344, 4.346, a 4.348, 4.350, e 4.351, de 2023, da Comissão de Trabalho. Publix para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comuniquem a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Transporte, reunião ordinária de 17 de 10 de 2023. Comissões de Assuntos Municipais, de Cultura e Defesa do Consumidor e de Educação. Reuniões ordinárias de 18 de 10 de 2023. Comissão do Trabalho, reunião ordinária de 19 de 10 de 2023. E comissões de Segurança Pública e de Transportes, reuniões ordinárias de 24 de 10 de 2023. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 3.744, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira e outros. Solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 18 anos da Universidade Federal dos Valos de Aquitinhonha e Mucuri, UFVJM. Requerimento número 4.353, de 2023, do deputado Douglas Melo e outros. Solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, pelo seu cinquentenário. A presidência defende os requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 4.225, de 2023, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Solicitando a retirada de tramitação do requerimento 4.105, de 2023, que aguarda deliberação em comissão. Requerimento 4.270, de 2023, do deputado João Vítor Xavier Vié. Vié solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.194, de 2023, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defende os requerimentos em conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Para a questão de ordem, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidenta Leninha, por cumprimento dos parlamentares, deputado Betão. Deputado, a minha questão de ordem é importante porque ela precisa constar do registro da ata da próxima reunião. Porque se trata de duas situações extremamente sérias, graves, para o povo de Minas Gerais. Me refiro ao primeiro assunto, que é a situação da BR-122, região que V. Exª conhece bem. Novamente, nesta segunda-feira, dia 23, mais um acidente com vítima fatal. As manchetes são as seguintes. Mulher morre e outra fica gravemente ferida em choque de carro e caminhão na BR-122. Bebê é salvo por cadeirinha de segurança. Acidente fatal na BR-122 entre Janaúbe e Capitão Enéas. Homem e mulher morrem, bebê de quatro meses sobrevive. Casal morre em acidente na BR-122 entre Janaúbe e Capitão Enéas. Eu estou trazendo isso aqui, essas manchetes, que é do acidente que aconteceu no dia 23 agora, de outubro, na última semana. Porque nesta BR, a gente tem falado aqui repetidas vezes, tratamos esse assunto na Assembleia Fiscaliza com a presença do secretário de Infraestrutura e também com o diretor do DR, trazendo a denúncia de que esse local é um local que tem matado as pessoas da região e muito. Esse não é o primeiro acidente e, infelizmente, não será o último acidente. Olha só. MG122, que liga o trevo de Francisco Salinas, a Espinosa, trecho até Janaúba em condições precárias. O governador tem anunciado o recapiamento desse trecho desde junho e até hoje nada. Essa semana, como eu disse, mais um acidente que matou um casal no carro bebê de quatro meses. No último dia 10, também tivemos outro acidente grave nesse trecho. Então, já são vários acidentes fatais. Em maio desse ano, deputado Betão, três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo ônibus que passava por Janaúba. Em junho, tivemos outra morte, um acidente grave, que deixou várias pessoas feridas. Então, toda semana tem notícia de mais acidentes na região. O governador não toma nenhuma medida, não toma nenhuma providência. E isso é um absurdo. Até quando o governo do estado vai permitir que as pessoas do norte de Minas, daquela região que por ali transita, continuem morrendo por falta de manutenção? E o outro assunto que eu preciso tratar aqui, trazer aqui, é pedir ao governo do estado, à Secretaria do Estado de Saúde, toda atenção para o que está ocorrendo em São João do Rei. Já tivemos três vítimas, crianças de torno de 10 anos, por causa de uma bactéria. Então, a gente precisa que a vigilância sanitária do estado de Minas Gerais, Secretaria do Estado de Saúde, acompanhe, dê o apoio às autoridades locais, faça todo o investimento necessário para entender o que está ocorrendo, a causa dessas contaminações, para que a gente não tenha mais vítimas. Então, como deputado, também sou de São João do Rei, estou fazendo aqui um apelo à Secretaria do Estado para que invite todo o esforço para fazer a prevenção do que está ocorrendo, a assistência adequada às pessoas que foram cometidas, e que a gente possa solucionar esse problema. Então, essa é a minha questão de ordem. Agradeço o espaço oportunizado. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Obrigada. Obrigada. Pela ordem, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, deputados, servidores da casa. Pedir pela ordem, presidenta, que era importante, tem um ato grande acontecendo agora na porta da Assembleia. Servidores da segurança pública, até onde fomos acionados pela Comissão de Direitos Humanos, que vai se reunir agora às 15h30, são servidores, são policiais civis, policiais penais, que estão aqui na porta, inclusive, denunciando algo grave, que a audiência pública ontem revelou, que é a insegurança em relação ao regime de recuperação fiscal. O plano apresentado pelo governo do Estado não conseguiu negritar como garantir a carreira dos servidores, o salário dos servidores, porque, até o momento, o que ficou registrado para nós é um congelamento do serviço público por nove anos. Isso significa que servidores que vão se aposentar, ou que se ausentarem a trabalho, não haverá recomposição. Isso significa sobrecarregar quem está trabalhando hoje. Eu acompanho muito de perto o sistema prisional e já vejo que há um déficit gigante de policiais penais para dar conta desse encarceramento em massa, mas também de outros profissionais, e não ter nem sequer previsão de concurso público para médicos, psicólogos, assistentes sociais, isso para o sistema prisional. Mas eu acredito que é importante a mesa tomar ciência desse ato aí na porta da Assembleia, porque nós teremos que receber, sim, esses profissionais que estão aqui reivindicando melhores informações em relação ao regime de recuperação fiscal, mas esse plano também que prevê, de fato, um congelamento do Estado, e isso causa instabilidade para os servidores. Essa é a minha questão de ordem, presidenta. Eu acho importante incluir na ata desse plenário. Obrigada, deputada Andréa Jesus. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 26 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião especial também de amanhã, às 19 horas, destinada a homenagear ao militante José Carlos Novaes, da Mata Machado, em memória dos 50 anos do seu assassinato ocorrido em virtude de sua luta pela democracia. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 40 minutos. Esta foi a deputada Leninha.